No Alerta Geral, bate papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A quarta-feira tem uma agenda com muitos motivos para a comemoração entre os prefeitos das 184 cidades do Ceará. Todos estão com as atenções voltadas nesta quarta-feira para a solenidade de promulgação da proposta de emenda à Constituição PEC que aumenta o volume de recursos do Fundo de Participação dos Municípios FPM. As lideranças municipalistas comemoram a promulgação da PEC como uma das maiores conquistas da agenda de 2021. Os prefeitos consideram que o aumento no montante de verbas do FPM dará um fôlego maior nas contas dos municípios a partir de 2022. A emenda constitucional disciplina que a transferência dos novos recursos do FPM será feita de forma escalonada. Jornalista Beto Almeida, é mais dinheiro que está a caminho dos cofres dos municípios. A grana começa a cair em 2022, mas a festa dos prefeitos é nesta quarta-feira em Brasília. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Jornalista Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano, bom dia aos ouvintes. Você falou em festa e é isso mesmo, Luziano, essa sessão solene do Congresso Nacional para a promulgação dessa emenda que aumenta em 1%, o repasse do FPM para os municípios, está marcada para as 3 da tarde. E aí, lógico, vão prefeitos de todo o país, inclusive aqui do estado do Ceará, o Júnior Castro vai representando a associação dos prefeitos do estado do Ceará, a motivação, dizendo, existe, você disse bem, era uma expectativa, estava sendo aguardada desde que essa proposta nasceu no Senado, foi aprovada na Câmara, depois foi para o Senado. E aí, o que tem de bom nessa história? É a garantia de que a partir de 2022, começando em setembro, esses 1% vão começar a cair de forma acrescida, claro, nos cofres das prefeituras de todo o Brasil, das mais de 5 mil prefeituras. Então, é dinheiro, Luziano, que chega numa hora, inclusive, que se questiona como é que vai ser o desempenho da economia no ano que vem. É dinheiro que se questiona em relação ao futuro, inclusive, da arrecadação federal, porque a gente tem que lembrar o seguinte, esse FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, ele é resultado de impostos federais que são arrecadados, como é o caso do imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. Eles é que somam e vão dar o bolo para que seja feita essa redistribuição de verbas para as prefeituras. Então, é lógico, uma notícia que todo mundo, todo prefeito, todo gestor, todo municipalista estava aguardando. E jornalista Beto Almeida, quando você fala assim em 1%, na realidade a correção não é de 1%, mas sim de 1 ponto. Não, é 1 ponto percentual. O que significa para as prefeituras uma parcela a mais, uma espécie de décimo terceiro ou décimo quarto. De acordo com a PEC, o aumento do repasso será de forma gradativa ao longo dos quatro primeiros anos de vigência da nova fórmula. Em 2022 e 2023, as prefeituras irão receber um quarto desse valor da receita do FPM em 2024, 0,5% e a partir de 2025, 1%. Até alcançar, fechar um ponto. Então, é dinheiro que chega aí para os municípios e que as prefeituras administrem cada vez melhor essa grana que vai chegar extra nos cofres das prefeituras. Eu estava vendo aqui uma informação que me chamou a atenção, mostrando aqui o seguinte, desde a Constituição de 1988, que os repasses só foram aumentados duas vezes em 1 ponto percentual, em 2007 e em 2014. Esses valores de repasses elevados, aumentados, eles caem em julho e em dezembro de cada ano, ou seja, e agora a partir de setembro também. E ainda sobre esse assunto, os dirigentes da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, se reuniram nessa terça-feira em Brasília com deputados federais e senadores para agradecer o empenho dos parlamentares na aprovação da PEC do FPM e para discutir também, jornalista Beto Almeida, outros pontos considerados importantes na pauta municipalista. Uma das prioridades é a aprovação da PEC que trata sobre o parcelamento das dívidas dos municípios com a Previdência Social. Há ainda outra pauta, que é a votação de uma lei que mude os critérios de reajuste do piso salarial dos professores. Os gestores municipais manifestam preocupação com a atual política do aumento dos salários dos membros do magistério, que segundo eles, gera dificuldades para as cidades brasileiras, uma vez que nos cálculos da CNN, os índices de correção salarial ficarão bem acima dos percentuais de atualização dos recursos destinados à educação. Já tratamos aqui no Jornal Alerta Geral sobre a estimativa de reajuste de salário dos professores dos municípios em todo o Brasil a partir de 2022 e pelos números o índice é considerado assustador para os prefeitos das cidades brasileiras. Mas dentro desse bujo das reivindicações justas das prefeituras, inclusive de parcelamento das dívidas com a Previdência, tem também exigência aí incluída, Luziano, para contrapartida, como por exemplo, os municípios aprovarem suas reformas da Previdência Municipais. Porque, por incrível que pareça, foi aprovada a reforma federal, os estados avançaram nas assembleias legislativas fazendo a adequação da reforma previdenciária para os servidores estaduais, mas muitas prefeituras, inclusive aqui no estado do Ceará, ainda não tomaram essa Previdência. Providência. Por que, Luziano? Porque a Previdência Municipal, se ela não for ajustada às mudanças que foram feitas do âmbito federal, elas também terão problemas de caixa já já. Então não adianta só ir em busca de socorro para refinanciar as dívidas previdenciárias se os municípios também não fizeram dever de casa. E na agenda política, Beto Almeida, com os olhos voltados a 2022, os deputados federais e senadores abriram a discussão nos bastidores sobre o orçamento da União para o próximo ano. Os deputados federais e senadores do Ceará irão apresentar emendas individuais com valores de até 440 milhões de reais no total dos recursos que serão destinados ao estado do Ceará em termos de emendas individuais. Mas no bojo, no cenário desse debate, está também uma discussão que interessa diretamente aos partidos que irão concorrer às eleições de 2022. Eu falo do fundo eleitoral. Os deputados e senadores já se movimentam para elevar em 2 bilhões de reais o fundo eleitoral, ficando um total de 5 bilhões para as despesas da campanha de 2022, que tem disputa à presidência da República, aos governos estaduais, às assembleias legislativas, ao Senado e à Câmara Federal. O governo, Zeno, vetou, você lembra, a proposta polêmica, o ponto polêmico, né, dentro da discussão do texto, que era aquele aumento de 5 bilhões e 700 milhões de reais para o fundo eleitoral em 2022. Está aí agora se falando em 5 bilhões de reais. Isso significa dizer o seguinte, Luziano, que na hora de resolver os seus problemas de caixa, os políticos não estão muito preocupados com essas críticas, não. Eu acho muito difícil esse fundo, nesse valor, não passar, Luziano. Mesmo porque tem outras pautas que interessam ao governo federal, e, de um lado, se cede para aceitar as propostas que o governo tem, que coloca como prioridade, e, do outro lado, o governo federal vai ceder para os deputados federais e senadores avançarem com esse debate sobre o fundo eleitoral. Com certeza. Agora, diga-se de passagem o seguinte, o governo sentiu a pressão, tanto é que, no primeiro momento, ele vetou o valor de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Agora, claro, vai caber aos deputados, aos senadores, nessa discussão sobre o valor do fundo eleitoral, saber se vai encarar realmente o desgaste ou as críticas da opinião pública e como que isso vai chegar até o eleitor dele. Como é que isso vai impactar o eleitor? Porque tudo vai depender também de como a sociedade reage a determinadas matérias. Se for uma reação, vamos dizer assim, normalizada, pode ter certeza, isso vai passar. O governo, naturalmente, Luziano, quer, porque precisa, hoje, mais do que nunca, dar do apoio da bancada, de todas as bancadas, não apenas da bancada governista. Você quer um exemplo? A PEC dos precatórios de hoje, Luziano. O governo está aí nos bastidores, o que eu já li dizendo é o seguinte, que se estuda, o governo está estudando, até antecipar a distribuição de emendas desse ano para os deputados federais aprovarem hoje a PEC dos precatórios. Olha, não é, a gente fala tanto disso aqui, o nosso ouvinte deve ficar perguntando por que você fala tanto. Lembra para os nossos ouvintes que os precatórios são as dívidas que o governo federal tem com os estados e os municípios, para as empresas, com as empresas e com pessoas jurídicas, contra as quais o governo federal não pode mais recorrer na justiça. Mas, como sempre, há o dinamismo da política, o governo federal, em parceria com os deputados federais e senadores, encontrou uma brecha para adiar, protelar o pagamento de precatórios que estavam previstos para 2022 e somam pelo menos 89 bilhões de reais. Então, com essa PEC, que o Beto chama PEC dos precatórios, proposta de emenda à Constituição, vai permitir que o governo flexibilize, dilua o pagamento desse dinheiro, dessa dívida, para encontrar recursos e garantir parte do dinheiro para pagar a conta do Auxílio Brasil. É isso, Beto? É exatamente isso, senão. Então, são 89 bilhões de reais previstos para pagar os precatórios no ano que vem. Se o governo pagar isso na íntegra, significa dizer que ele vai ter dificuldades para arranjar dinheiro em caixa para o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, que vai ser em média de 400 reais. Então, o que o governo está querendo com essa PEC? Criar um limite, um teto, vamos dizer assim, de pagamento dos precatórios, que pode chegar a perto de 50 bilhões. A sobra desse dinheiro é para pagar, então, o Auxílio Brasil. Só que, para isso, ele vai ter que ter maioria, já que nós estamos tratando de uma PEC. Pelo menos 308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados dos 513. E essas emendas parlamentares que o governo está querendo acelerar para liberar essas verbas, olha, elas já existem. Elas estão no orçamento de 2021, só que elas não vinham sendo liberadas no ritmo esperado.